Pessoal. Chegando aqui no outro ponto que eu vi que o pessoal pesca aqui. E botei um minhokushu. Massinha. Vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, vai ter que procurar outro pesqueiro, beleza? Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, tem que achar um pesqueiro, né, aqui eu vou botar milho, vou botar milho nessa aqui para ver, vai. Aquela pescaria no leite do rio, ó, piscando ali, via no minhocô. Quem sabe, não entra um bruto aqui? Pescaria para apoiar no leite do rio? A gente tem que saber os pontos certinho, né? É difícil. Aí eu estou parando, onde eu vejo que o pessoal está pescando, no barranco, é onde eu estou parando, entendeu? Olha só, que engraçado, está tendo a ação no minhocô sul. E aí eu estou parando nesse local para arriscar, porque quando você não conhece... Olha só, quando você não conhece, você tem que tentar de todas as maneiras, para achar o bicho. Ó, deve ser bandi, né? Minhocô sul, vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Mas o bom é que entrou um bruto. Ó, aí, ó, mandi. Mandizão, bonito. Rapaz, agora eu já vou falar para vocês, viu? O frito, o frito está garantido, viu? Tem um piauzinho, tem um mandi. Está bom demais. Rapaz, olha só. Bonitão. Quieta, rapaz. Entrou um mandi, mano. Entrou um mandizão. Olha só. Pessoal, vocês veem como que é a pescaria. Quando a gente posta só o peixe, lá na hora que pega, é bom demais. É, rapaz. Quando a gente posta só o peixe, lá na hora que pega e tal, aí é beleza, entendeu? Mas, para vocês verem aí que... Que o negócio é difícil. Não é fácil, não. Pega peixe, a gente pega o peixinho. Mas não é aquelas coisas, não, sabe? Peixe não é fácil pegar, não. Beleza? Mas aí, o frito está garantido. E vamos estar mostrando. A bateria já está acabando. E vamos estar mostrando mais peixe aí para vocês, beleza? Assim que sair, nós vamos estar mostrando aqui. Tranquilo? Vamos que vamos. Isso aqui, nós vamos fazer frito hoje. Fazer um frito bacana. Fritozão top. Se entrou aqui no minhocosu, provavelmente nós vamos pegar mais uns mandias aqui, viu? O que aconteceu? Arremessei mais ou menos nesse rumo aqui, e aí foi descendo. Bom demais. Bom demais. Frito garantido, galera. Frito garantido. E não vai precisar nem trocar a isca. Vamos tentar mais um mandio com essa minhoca aqui. Com essa isca, beleza? Vamos tentar fazer um arremesso mais. Lá no meio, ó. A linha da carretilha já estourou várias vezes, ó. O arremesso foi a linha inteira agora. Mas é isso aí. Galera, eu vou tirar aqui, porque eu quero ver o que está acontecendo aqui na massinha. Se eu ver que o ponto aqui é bom para os mandios, vou botar a minhoca nessa vara aqui também. Aí eu vou fazer um arremesso mais... É, galera. Limpou, viu? Está tendo outro tipo de peixe aí, ó. Esse aqui é o piau. Não nega, não. Na massinha. Então vamos repetir a massinha de novo. Tá tendo outro tipo de peixe aí, ó. Parece que está beliscando de novo. Está beliscando, ó. Vamos ter que passar tudo para a minhoca, né? Ó, a bateria está quase acabando, galera. Mas eu trouxe... Trouxe quatro baterias. Quer acabar... Eu vou... Está trocando de bateria. Eu trouxe quatro baterias que é para mostrar a realidade da pescaria mesmo para vocês. Negocinho, a gente pega peixe. Pega um peixinho, mas... É difícil, galera. Não é fácil, não. Vamos arriscar aqui na massa também. Ó, remesso bonito, viu? Você está doido? Vai estar quente demais. Eu estou parado. Então eu posso tirar o... Tirar o colete, né? Na hora que nós sair... Boto o colete de novo. O que eu vou fazer agora? Tomar um cafezinho, ó. Cafezinho. Cafezinho faz parte. Tomar um cafezinho para... Dar uma alertada, né? Melhor coisa que eu fiz foi comprar essa garrafa, viu? Ô, negócio bom, viu? Tomar um cafezinho na beira do rio é bom demais. Você está doido? Cara, eu sei que aqui tem uns pontos de pial. Meu amigo esteve aqui. Pegou uns pial três pinta, bruto. Ele mandou a foto do local. O problema é que quando ele veio aqui... O lago estava com pouca água. E agora o lago está com muita água. E eu já tentei achar esse local onde ele pegou os pial. Eu não acho de jeito nenhum. Eu acredito que para baixo, de onde nós está vindo... Não... Não está, entendeu? Não ficou. Acho que ainda está para cima. Aí... Tentar achar esse pesqueiro ainda. Esse local onde ele pescou. Pescou. Para lá... Tentar pegar uns pial bruto. Entendeu? Bom... Aqui eu vou ficar aqui mais ou menos uns cinco minutos. No máximo. Não vou ficar mais tempo aqui não. Ou nem isso. Bateria, a hora que acabar a bateria da câmara aí... Nós vamos embora. Ele está quase acabando. Trouxe quatro baterias. Vamos botar para... Botar para filmar a pescaria inteira. Vocês veem que negócio não é fácil de pegar o peixe. É difícil. Aproveitar aqui e mandar um... Mandar um abraço aqui para o meu amigo cigano. É o rei das massas. Meu amigo cigano. Abração, meu amigo cigano. Abraço também para o Marcão. Lá do Mato Grosso. Rancho do Marcão. Marcão está com o canal. O Rancho... Rancho do Marcão, não do canal dele. Está bombando, meu amigo. Eu estive lá. Cara, eu acho que eu fui um... Fui um... Primeiro pescador que foi lá no Mato Grosso. No Rio Miranda. Presta atenção. Rio Miranda. E não pegou peixe nenhum praticamente. Tem até o vídeo aí do... Da pescaria que eu fiz lá. Está até... Está Rancho do Marcão. A pescaria que eu fiz lá. Lá no Rio Miranda. Cara, perdi um dourado. Aí pegou... Pegou peixe nenhum, nenhum, nenhum. É... O Marcão pegou um jauzinho. Meu amigo Paulinho... Porque nós estávamos em dois barcos. Meu amigo Paulinho pegou uma... Uma cachorra ou duas. Ele, o Edmar. Só, cara. O negócio foi esquisito, viu? Pegou, foi armá-la. Ainda foi só pequeno ainda. Mandou um abraço também para o meu amigo Edenir. Amigão fiche. Canal Amigão Fiche. Para gente... Gente fina para caramba. Abração para ele. Pessoal que acompanha aí... O Eric também acompanha meu canal. Ele tem um canal de pesca também. Agora eu esqueci o nome do canal do... Do Fih da Mãe. Ai, Ericzão. Fih da Mãe é bom mesmo, viu? É. É, está devagar aqui, moçada. O negócio aqui está devagar. Quem também acompanha aqui meu... Meu canal... Vou tentar achar aqui que eu notei até o... Rapaz, o negócio está devagar aí. Quem acompanha meu canal também é o Felipe. Felipe, filho do Sérgio. Sérgio Truqueiro. Felipe, obrigado aí, viu? Você acompanha meu canal. Obrigado a todo mundo, né? Obrigado a todos aí. Faz gente demais. E aí a gente não consegue lembrar, né? O pessoal aqui... Todo mundo aqui acompanha. Todo mundo aqui... Os parceiros de pescaria. Os pescadores, né? A gente faz essas pescarias. Galera, não é para... Ah, vamos lá, vamos pegar peixe, não sei o que. Cara, eu quero estar aqui, ó. É isso que eu quero fazer. Estar aqui no meio da... Na natureza. Isso aqui... Bom demais. Daqui a pouco fazer aquele frito. Aí vocês vão ver que isso não tem preço, galera. Isso aqui é o bom da pescaria. Aquele negócio de ir lá... Ah, vamos pegar peixe e levar muito peixe. Não, aqui não. Não tem esse negócio, não. A gente pega. Tá bom, pega um bocado de peixe. Entendeu? Eu gosto demais de peixe, gente. Eu gosto demais de comer um peixinho. Acho que ali você pegar uns 3, 4, 5, uns 10 peixinhos... É tranquilo. Beleza? O problema é... Acho que o problema da... Que acaba muito com os peixes... É... Mas é uma coisa que eu acho que... Né? É... Quando for... Tecnologia for avançando, você vai melhorar. Muito. É lavoura. As próprias usinas hidrelétricas acabam muito com o peixe. Entendeu? Então... Isso é no mundo inteiro. Um amigo meu lá dos Estados Unidos mandou um vídeo pra mim. Acho que é na... É beira-mar. Se não me engano. Não é beira-mar o vídeo que ele mandou no grupo. Gente, é peixe demais morto. E aí? Então assim... Então se é alguma coisa química. Você vê. Isso é no mundo inteiro. Vou perguntar a ele. Se ele deixar eu colocar o vídeo... Eu vou... Vou colocar o vídeo que ele mandou no grupo. Pra vocês verem o tanto de peixe morto. Galera. A maior tristeza. Isso lá nos Estados Unidos. País de primeiro mundo. Isso aí. Será que tá morrendo peixe? Só tonelada, né? Será que esse vizinho aqui vai dar conta de ficar pra passar o verão aqui? Aqui de cima da ponte. Não tô aguentando a carniça. Não. Nem esquentou. Não é que esquentar. E na hora que esquentar o vizinho aí. Tem que mudar. Não aguenta não. Nu. Então, minhas pescaria... Cara, igual eu peguei dois peixes. Já peguei dois peixinhos. Ah não, moço. Tá bom demais. Fazer um frito do bicho ali agora. Daqui a pouco, né? A forma já tá apertando. Tentar achar mais um pesqueiro ali. Dar um lugar pra parar e... Tentar uns piaus. Se não achar, parar num lugar. Tratar o piauzinho e o mandir. Jogar no óleo. Fritar e comer o bicho aqui na beira do rio. Tem nada melhor que isso, não? Você tá doido. Bão demais. Isso aí, moçada. Acompanha aí. E nós vamos caçar o pesqueiro. Beleza? Desamarrar aqui. Tirar essas varas. Porque o negócio aqui já... E o vento tá tocando a canoa pra cima. Tá meio bagunçada o negócio. Nós vamos sair procurar o pesqueiro. Beleza? Vamos que vamos. Galera. Agora, ó. Ó, coitei aqui, né? No leito do rio. É onde eu falei pra vocês que eu pesquei aqui uma vez. Uns três anos atrás. E aí... Eu lembrei. Subindo aqui, né? Lembrei do pesqueiro. Acho que o leito do rio aqui é pedra. Entendeu? E aí... Ó. Olha aqui pra vocês aí o que que saiu, ó. Aí pra vocês aí que deu resultado, ó. Na massinha. Olha aí que maravilha. Pensa. Pensa no negócio topo, tá vendo? Quando a gente conhece, fica mais fácil. Ó. Olha só que bruxo.